O Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, José Ramos Horta, a visita ao Estado da República, Singapura. O Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, a visita ao Estado da República, Singapura. A visita ao Estado da República, a visita ao Estado da República, Singapura. O Presidente da República, Singapura, é importante. O Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, Singapura, a visita ao Estado da República, Singapura, 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 Singapura. O Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, a visita ao Estado da República, Singapura, 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 Singapura. O Parlamento Nacional autoriza o Presidente da República, Singapura, 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 Sing O Estado é um barato, o Estado é um direito. A minha coalhão é tudo, mas não representa o Estado. O Parlamento é a delegação, depois a mesa de reunião, para visita entre o Parlamento. A gente tem que separar o Estado, não é? O Estado é um direito. Porque a minha coalhão é tudo, é um Estado. Mas não é direito. A gente representa o Estado, é uma pessoa só. O restante, quantos deputados que governam, seriam, não é? É um órgão, exerce o serviço. Também não é um bancário, mas não é um voto a favor, mas o deputado tem que ser, depois, dentro do deputado ou deputada, se não é o serviço. Enquanto visita o Estado, o Presidente da República, José Ramizor, da República de Singapura, se errou e relou nem, se errou em dezembro, se errou em dezembro. Antes nem o Parlamento Nacional, mas aprova o pedido de consentimento, onde autoriza o seu Estado, José Ramizorta, a visitar o Estado para a Indonésia, Austrália, Nova Iorque, Portugal, Nocambosa. Felicitas Bozes, Jaime dos Santos, Jemén.